Eu odeio, a palavra correta é essa, esse nome, fórmula de Bhaskara. Eu não deixo meus alunos chamarem essa fórmula mesmo que o livro-texto chame de fórmula de Bhaskara. Cada vez que um aluno meu fala fórmula de Bhaskara, eu corrijo para a fórmula impropriamente chamada por alguns de fórmula de Bhaskara. Agora, por que eu sou tão radicalmente contra esse negócio de fórmula de Bhaskara? Um filósofo já disse que tudo aquilo que só existe no Brasil, se não for jabuticaba, pode crer que é besteira. O problema é que o único país do mundo onde se inventou essa maluquice de chamar essa fórmula de Bhaskara é o Brasil. Você não encontra em nenhum outro livro que não seja brasileiro essa fórmula como sendo fórmula de Bhaskara. Isso é uma invenção brasileira. E é uma invenção recente. No meu tempo de escola, tinha fórmula que resolve a equação do segundo grau. Fórmula das raízes da equação do segundo grau.